Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série De Persona Q2, The New Cinema Labyrinth, para o episódio de número 15 Bem, temos aqui uma loja do Teodor e vamos vender um item Vamos lá, K-Sanbow, um emblema de uns... Ok, vamos ver o que você pode fazer com isso, Teodor E... eu não terminei, foi desse Ok, praticamente arma nova para todo mundo E uma armaduras, é armaduras novas mais Bind 8 Interessante Vamos ver itens Bind 8 cura Bind É algo Weapon Kukri Aumenta em 14 Dando Joker Vamos lá Obrigado Yup Tá, temos aqui a Tsukushi Eu perco HP, eu ganho dano No momento eu prefiro HP Temos aqui do... Hum... Aumenta em bastante Hein? Tá, temos aqui o da An Aumenta em 12 Aqui eu teria chance de confusão Encontra chance crítica Então vamos pegar um chance de crítica Eu acho que melhor Tá, Pancake Boy Aumenta em 13 Só que eu perco 2 de magia Vamos deixar quieto por enquanto Heavy Grip Tamakoto Aumenta bastante Eu vou comprar o dela Ok, da Haru Temos uma de Endurance Tá, como eu disse Eu vou colocar Makoto Em vez da Haru Se bem que a Haru parece ser mais tanque Mas ainda sim Ah, temos deles, né Também, né Do Skull E do Mona Tá, elas vieram nível baixo Isso é um problema Ah, aqui Uh, ok Temos esse Aramed Vast Que só dá defesa E temos esse aqui Que dá Agility Defesa E HP Tipo, dá 2 a menos de defesa Só que me dá 5% de HP E 2 de agilidade Então Acho interessante Tá Pra você nós temos Steel Bunny Soup Eu perco o HP Eu ganho bastante defesa E Luck Ok Temos Hero Tide Pra você não Tá Pra An Eu perco um pouco de SP Porém é um Pra aumentar bastante A defesa dela, né Vem aqui Ahn É Vamos pegar isso aqui Ahn Temos agora aqui Pro Pancake Boy Na verdade Pra Makoto Vai ser essa também Com certeza Ah, eu vendi A Tortona Que dá Fuck Ok Bem, vamos comprar Isso aqui Então pro Pancake Boy Também Tá ali Ahn E temos um novo Pro Mona Red Scarf Ok Ahn Beleza Então Vamos Ver personas E o meu time, né Claramente Não tem mais Nada Party Arrange Tá Eu vou tá tirando então O Fox E estar colocando A Makoto Ok Não Não Tá Vamos dar um ok Tá Persona Pony Vou colocar a Makoto Pelo menos Vai dar bastante Defesa É HP pra ela Vai ser importante Principalmente Por ela tá Nível baixo Então É Ok Então Vamos lá Começar a explorar Jurassic World Yikes Uh Vamos ver Será que tem algo novo aqui? Não Ok Ahn Beleza Então Então Vamos meter o pé Theater Genesk Land Ahn Vamos lá Vamos ver o que temos aqui Será que vai ser esse esquema mesmo? Será que a gente só vai achar o povo do P3 no terceiro filme, cara? Genesk Land Área 1 Wow Isso é incrível Onde estamos? Parece que é o trailer do filme que vimos antes Nunca vi alguma dessas plantas antes Ah, são incríveis Isso é uma verdadeira selva Eu juro Algum dinossauro feroz poderia aparecer a qualquer momento Em Kamoshinaman Os personagens Que estavam no trailer apareciam Assim como nós vimos É natural seguir que dinossauros irão aparecer no filme Isso é inacreditável Estou ficando empolgado RAAA Estou ficando empolgado O que? O que você está planejando ir atrás de dinossauros ou algo assim? Sério, por favor, não Vamos somente ter certeza de continuar com cautela E ficar em guarda para lidar com qualquer coisa que possa acontecer Nesse caso, eu sei que pretendemos mudar esse filme Mas o que exatamente deveríamos fazer aqui? Foi bem fácil descobrir com Kamoshinaman Tudo que tinha que se fazer é bater no cara mal Hum, não tenho certeza se é simples assim Crow? Ah, me desculpe, eu só estava falando comigo mesmo De qualquer maneira, talvez os dinossauros do trailer são chave São uma chave para mudar esse filme Aquele que está decidindo as coisas via regra de majoridade A maioridade? Sim A maioria De acordo com o trailer, os dinossauros pareciam estar discutindo Sobre se eles iriam ou não salvar sua companheira Aquele que insistiu no resgate Foi separado Por fugir do grupo Por netos concordar O grupo discordar Se iríamos mudar algo, não seria muito provavelmente Aquele lá não seria o lugar mais próximo para começar? Você está certo Acho que podemos tentar Você está certo Com certeza Nós não temos outras pistas de qualquer maneira Por que não procuramos por aqueles dinossauros? Ah, travou Certeza, deixa eu ver Yup Filha da puta, mano 6,50 Caralho Ai, ai Ai, ai Ok Parece que isso Esse lugar fica bem complicado Quanto mais você entra Joker Tenha certeza de manter o mapa desenhado Somente Em caso de algo aparecer E ai Tá, hum Tá, esse daqui é o start, né? Por que não está marcado como start aqui? Só isso que eu gostaria de saber Aqui Start point Fuck Fuck Ah, tu Tá, auto Tu Ok Então, vamos lá Aqui temos uma porta Uh, uma gaiola? O que está fazendo uma velha selva? Lembra do trailer do filme? Parece que é um parque temático Onde você pode observar dinossauros Então ele segue Com essas gaiolas Estão sendo mantendo Para manter os dinossauros em controle Seria possível mover isso? A base parece ser construída Construída para rotacionar Mas mais importante A história mencionou Como humanos abandonaram esse lugar E parece que Ele não foi usado recentemente Então você está falando Que a frente poderia haver Poderia haver vários dinossauros Correndo por aí Ambos herbívoros E carnívoros Que merda Sério? Não se preocupe Eu deixarei você saber Se algum perigo estiver chegando Por favor faça isso Oracle Estaremos contando com você É Deixe comigo Ok O que foi Fox? Bem, eu estava pensando Que pode ser uma boa ideia Descobrir Fazer uma marca Específica para as gaiolas É, seria uma boa ideia Eu acho que Ter uma específica Para aquelas gaiolas Seria útil Quando Anotando elas no mapa Eu quero uma dessa também Estou com muito bem Que tal algo assim? Tutorial Uma gaiola rotativa O ícone foi adicionado No mapa Na tela de baixo Você pode Se você desejar Checar como usá-los Como usar esse ícone Mas Por favor Partiu Ah, foda-se Bem Não há lado ruim Em fazer o mapa Mais fácil Para nós Dermos Por que não Usamos ele Depois de tudo Bora Então Rotating Cave Cage Tá Aqui tem algo Ali Ali seria A gaiola Quanto aqui É um P-spot Passamos oportunidade Aqui de reunir Itens de primeira classe O que você diz? Bora Um No ring Glow em alguma coisa Missão concluída Glow em bangle Que merda Algo estranho aqui Que magnífico Esse Sei lá o que Esse brilho Essa forma Está completo Com a sensibilidade Estética Vamos Fox Nós temos que fazer isso De novo Ele somente tem um buraco Nele É lixo Talvez possa ter Algum potencial Para nós Por que não Levamos a Theodore Para dar uma olhada Quando voltarmos Ao cinema No ar está certa Seria uma pena Para jogá-lo Antes de Fazer ele ser avaliado Verdadeira arte Pode ser Olha É Pode deixar Passar Ser deixada passar Pelo olho não treinado Muito bem Muito bem Então você segura ele Joker Deveríamos consultar Theodore Quando retornarmos Do cinema Para o cinema Ok Luta Vamos ver o que temos Leão e golfinho Iikes Ah Ei Ha Agi Full throttle Act first And raise a deck For three turns Self Interessante Ah Frey An Agi Pancake Boy Corra Resiste Ok Ele é fraco A Ei Ha Fraco A Agi Au Ok Na verdade Uh Por favor No ar Eu esqueci de ativar De novo A animação Tá Vamos de Auto attack Corra Mente Ok Não morreu Tudo bem Au Ok Falta então a gente testar as coisas nesse Vamos de Ei Ha Vamos de Agi Vamos de Frey Vamos De Yagi E vamos de Corra Não 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 Ok Não temos fraqueza dele ainda Ok 7k XP Dois inimigos Tá bom Na minha opinião O verdade A gente tá mexendo no equipamento Da Da Makoto Equipamentos Makoto Darktides Yosuga Ah E a gente não tem como ver o do O de XP tá aqui Tá O de dinheiro não vai tá aqui Eu acho More Ah não Tá sim Não Só o da Ana O outro tá com o Yosuke Beleza Tá Nesse caso Vamos colocar Uh Verdade Eu não usei isso Podia ter usado Double encounter rate Eu podia ter usado Vamos usar então Tractor Pina Depois a gente vai atrás do item Que tá no Yosuke Uh Há uma Alavanca aqui De algum tipo De máquina Parece ser relacionado A Gaiola Hum Se isso for verdade Então seria útil Nós seremos capazes De prosseguir a frente Se nós Rotacionarmos ela A visão é sua Joker Mas na outra maneira Para frente O interruptor É a única maneira De tentar Ok Ah entendo A gaiola Rotaciona Quando você Usa o interruptor Agora Sim Agora podemos Continuar indo Mesmo que Humanos Estejam Muito Desaparecidos Aqui A facilidade Ainda está Funcionando Muita sorte Nossa Estou recebendo Múltiplas Leituras De Fortes A frente Parecem ser FOIs Tome cuidado Espera Estou tendo Outras leituras Também O que poderia ser Então Shadows Que eu conheço Diferente de FOIs E dinossauros Também Eu não entendo O que é isso Eu não consigo Ter uma Trancada Sólida Neles Estou sentindo Um grupo De fortes Leituras Mas nada Mais útil Que isso Me desculpe O que poderia ser The Boys O grupo De fortes Leituras Poderia ser Provavelmente Não Mas Parece que Nós não temos Idéia Do que irá Acontecer Daqui em diante Tome cuidado Conforme Perseguirmos Joker Sim senhor Ok Switch Aqui E Dali Então a gente Vai conseguir Os nossos Queridos É isso Tá ok Sir Trudely JJJ Conseguimos Três Jade Stones Ok Vamos colocar Você aqui Chaco Joker Espera um Segundo Estou recebendo Uma leitura De inimigo Além dessa Localização Pode lidar Com isso É Claro Eu espero Que sim Muito bem Vamos indo Tá Ei aqui estão eles Cuidado Então Vamos lá Ah Tá Inimigos Novos Yikes Eles continuam Vindo Nós também Teremos Deutá-los Espera Esculpa Eu tenho Uma ideia Melhor Não acha Que nós Nos acostumamos Com lutar Nesse mundo Por agora Ó Com certeza Meu movimento Se tornou Muito mais fluido Do que antes Mas estamos Esquecendo De uma parte Importante Como os Adões Fantasmas Lutam Sim Oscar Dezer O Baron Passes Correto Impressionante Panther Se usarmos Baron Passes Iremos ganhar Vantagem Isso mesmo Nosso estilo De luta Deveria funcionar Para nós Nesse mundo Também É Os negócios Como de costume Para nós Vamos Deixam saber Quando estiver Pronto Joker Ahm Baron Pass Foi adicionado Support Skills Baron Pass Permite que você Transfira O boost De um membro Da equipe Para outro Baron Pass Pode ser acessado Ao apertar X Selecionando ele Debilidades De suporte Tente transferir O boost Para um aliado Cujas habilidades Irá ser mais Mortal Na sua atual Situação Really Ok Mano Tá ok Vamos Frey Então Eu não sei Seu Tá A gente já vai testar Alguma coisa neles Vamos pegar Vários Boosts Eu não sei Qual é o mais Importante Mas Tarukaja Ao Tarukaja Aqui Frey Tá Ele não é fraco A Frey Eles né No caso Bestial Roar Ahm Tá Nesse caso Não é fraco Não é fraco Eu vou querer matar Esse queridão aqui Falar bem a verdade Vamos de Firestrike Link Já que tá de graça Que de outra maneira Vai dar bosta Dá pra bater físico Frey Ah E você Eu vou testar Porra Ai Aqui Aqui Force Strike Link Não foi o suficiente Na verdade Eu achei que tava com zero Au Tá Ahm Tá Defende Tchau Eu quero mais Tchau Vai Traz Eu vou Tchau 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 Dormina... Ai... Obrigado! Ei, eu vou me levantar! Eu vou levantar! Não! Vamos testar Zio... Vamos... Vamos bater... Vamos usar diarama aqui... Ok, vamos lá! Vamos usar medias... Isso é uma chance... A gente já sabe de algo... Vamos aproveitar... Ok, Zio também é a fraqueza deles... Ah, filha da puta! Porno... Zio... Gutsi Fries... Ahn... Infelizmente ela não tem nada que ela possa fazer, né? Corra... Corra... Ok... Ahn... Vai... Vai... E aí... Vou dar uma hora de atacar... Porque eles não vão morrer de qualquer maneira... Eles, né? Porque eu só tô batendo com 4 em primeiro lugar, né? Vai dar um bom dano de qualquer maneira... Ok... É uma coisa que ele não mate ela... Ou errou ela, obrigado! Ok... Ahn... É... É... É pra matar... Mas eu não tenho certeza... É... I-M-M-M-M-M-M-M Ok... Ahn... Isso é pra ser o suficiente pra uma contra de sub-nível, né? Ok... Obrigado! É... É muito, muito forte... É... Muito rápido, mano... Windscreen... Interessante... Magaru... Também interessante... Ok... Bastante... os itens parece que todos estão com tudo vamos continuar isso muito bem a hora de continuar explorando e aí até alguma coisa ali uns insetos tão mais vamos tornar porque eu fiquei bem no trono depois dessa luta então vamos falar que eu dou sobre esses itens bem-vindo pessoal estive esperando por vocês favor por aqui agora que eu escutei que vocês pegaram algo interessante nesse mundo de cinema e filme são se importa para dar uma olhada por mim mesmo eu mostrei ao teodoro item não identificado aos céus essa arte parece a última peça de um artesão tal elegância é simplista certamente é o trabalho de arte nada menos agora curiosidade curiosidades como essa geralmente contém poder um poder escondido mas é extremamente vazio você pode dizer pode arrumá-lo eu um trabalho dessa qualidade bem eu temo que eu não posso criar um eu mesmo mas no mínimo eu posso redespertar o poder dentro dele você encontrar mais desses poderia trazê-los aqui se você me permitir eu posso revelar o verdadeiro valor e ao trazer o seu completo poder você agora pode é capaz de dar a praise em itens não identificados e restaurar seu poder original estou a seus serviços na loja do cinema você pode dar a praise em itens não identificados esse processo poderá transformar coisas ambíguas em acessórios de melhora de status úteis tais acessórios encontrados em filmes tendem a ser superiores àqueles que você pode comprar então faça as coisas serem avaliadas o mesmo assim monomique e ando um ring o cotidiano dos black ring da hp e magic é aleatório os efeitos é hp endurance será que é sempre hp e um status aleatório a p endurance glowing bangle s p e wind evasion ok interessante bem interessante ou eu não vendi os itens para ver se tem algo melhor vamos lá esqueci então selo ok que ele vai fazer igniter minuto do outro e escolher é o brilhetti não consegui cuidar sem príncipe os google valeu cloud earing agora eu vou pegar a minha venda eu vou pegar ainda para trustworthy e habilidades em outra coisa que eu quero usar essa coisa por mim que eu vou pegar essas coisas mas a coisa que eu vou pegar um apoio que ela vai com uma câmera de uma de uma fase que eu vi também aqui nós temos que eu vou meter lá elas tudo mais através de uma é isso que eu vou pegar essa coisa que eu não posso É, entra um negócio que não dá nada É um negócio da Poison Vamos de Poison, né? E temos aqui a da Makoto Que dá 3 de Luck com a Knuckles Mais 9 de Dano Caralho, já tá com 92 já De Dano Caceta Mano, dano físico da Makoto É insano Holy Bem, vamos tirar o equipamento Do Yusuke, vamos aproveitar Party Arrange Ok Yes Ah, equipe Ué, não troquei? Vamos salvar aí Vá Vou clicar aqui Tá, equipe Yusuke Não, não tira, né? Yes Ah, então eu tenho que literalmente selecionar o outro equipamento dele Tá, vamos selecionar Remove Não Ok Step bonus Ah tá, do bicho que tá nela, né? Da Poison, ok Porque a gente só tem o lado do P3, né? Porque tem a Kotone Tudo bem Ah, vamos então vir em Equipamentos Makoto Protector Pin Looker Gloves Triple Money Pra falar a verdade Então Endurance É interessante Vamos deixar com Endurance no momento Ah, deixa eu ir na loja e dar uma range Agora que eu vi que tinha uns zippings ali que eu não vou utilizar Organize and that's for Ah, eu não vou usar vocês Nem vocês Nem você por agora Então vocês vou deixar aí só por rolê Noble Blouse E... ok Growth Instance Verdade, verdade Raise Raise Level to Wild Level Ok, vamos Guardar você também Eu acho que eu tenho um 6 desse aqui, né? Que eu peguei É, 6 Ok Beleza Que veio na DLC, né? Ah, eu não vou usar agora Porque o nível não tá tão diferente Eu acho que quando eu for Entre outras Outros Membros Possivelmente vai ficar um pouco maior isso E daí começa a ficar complicado, né? Mas tudo bem Ahm Então tá, ó Ele reseta quando a gente sai ali Porque eu ia perguntar disso também Como que funciona a gaiola quando a gente Sai Então é, ela reseta Tudo bem Tá aqui Ah Really? É, bigzinho Bigzinho Mas aqui, ok Não Tá Ahm Baú Dourado Ok Então ele já se encontra Aqui, né? Interessante Uh, verdade Antes que eu esqueça Sistema Não Bora Configuração Normal Descobriu Ok Ok Mexe aqui Uh Rush Shadow Hummm Tá Você ainda não descobriu né Não Tem 260 de HP A gente sabe disso Bufo Hummm Mas a gente já testou Agnele né Corra aí o outro elemento Tá Tá Vamos bater nesse daí Porque a gente tem Vamos a Punishment Não Vamos a Rampage Vai que Vai que faz alguma coisa né Psyband Lexus Aqui é a Persona! Ah, ele é fraco aí, ok Tá, vamos de Farling Tá, eu não usei nisso ainda Ok Ok, já mata ele Nice Tá, ele não é fraco, a gente já testou Sai No Punky Boy Ele não é Já sabe também Ah, filha da puta Também Frey Também não Ah, vamos bater nele Você Não tem mais nada, vamos bater Você também não vai ter nada Aqui também não tenho nada, vamos lá dormindo ali E aqui eu tenho o Garu Au Uh, nice crítico Ok, vai dar um dano Nice Ok, vamos ver que de personas a gente pega por aqui, né Ok Ok, nós temos Incubus, ok Eu podia fazer ele no fusão, mas é Ok 8000 E vou 13 para Makoto Uh, First Star Ah, eu não sei se eu vou querer isso Porque ele não é tão rápido Então acho que não Acho que eu vou manter o que eu tenho Resist Bless Pode ser da hora Pode ter courra depois Beast Fur Uh, vamos usar Alguns itens, né Ok, acho que tá bom do jeito que Ficou aí Tá Tá Aqui foi onde eu parei, né Tá, não Aqui não tem nada, não Acho que podia ter algum eventinho Tá, aqui temos a gaiola Vamos Marcar a gaiola aqui Tem algo de Prerigo E aí E aí Chance Tá, hmm Zio Ah, legal Tem nada que sejam com esses bichos fracos Yikes É, já testou tudo Vamos então de Rampage Ah, são os da mesma fila Hum, interessante Dali Ok Yaku Shini Ok Tá, errei dois Errei um, na verdade Dois eu acertei Infelizmente eu acordei Que legal Que legal Vamos a isso Aqui você pode usar Bit básico Vamos de Bit básico Vamos de dormindo de novo E vamos de correr de novo Ok Ok Ok, Giant Slice Ok, deu bastante dano Ok, isso foi bom Tarukaja Não é muito legal Guku É óbvio Você não Ok, pegamos no peixe aralho Ah, é óbvio Ah, ok Matou Tem uma péssima notícia Para você, amigão Tem uma péssima notícia Para você, amigão Vai tomar um ataque Então, acima Ok Vai, eu vou Eu preciso de cima Observar aqui Irmão Acho que vou tirar Rampage. Strong enemy boost. Ah, ambos shards, hein? Aeomen. Aeomen é meio foda-se, né? Ok. Maya Crystal. Não sei se eu tinha pegou algum desses antes. Tá, aqui é só que a gente vem. Aqui não tem absolutamente nada pra gente interagir. Tá, aqui temos o Switch. Ok, vamos. Ok, porque eu quero ter o máximo disso aqui possível. Verdade, não. Podia ter ido testar o FOE. Ah, bem. Check. Ok. Ah, o problema agora é... Se eu for ter mais uma luta, o Joker tá muito meado. Se eu usar... Diarama dela... Ok, deve... Deve dar pra continuar, então. Tá, aqui não tem absolutamente nada. Luta, yay. Tá. Tá. Então, se eu... Ahn... Ichi... Vamos de Rampage... Vamos de... Não, 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 não. Você vai de Dormina... Vamos... Vamos... Na verdade... O problema do Dormina é que a Makoto tá indo depois dela. Por causa... Por causa da diferença de nível. Por causa da diferença de nível. Pro... Isso que é problema. Ok, eu tô carregado full nos... Na... Support Dodge. Ok, só o que eu tô batendo não... Ok, esse é o problema agora. Ok... Ah... Tá. Ahn... Então, Giant Slice... Ok, vamos lá! Porra... Eu não acho que mate. Eu não acho que mate. Então, beleza. Então Giant Slice vai ser necessário. Pra matar ele, pelo menos. Ok... E a gente vai ter gente básica aqui. Simplesmente porque... Assim... Ok... 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 Então, vamos... Vamos dar geral bater... Porque o Ayrin aqui vai de... Corra aí... All in attack... A gente vai ganhar mais um no finish. Ou seja, ainda mais XP pra nós. Velho, velho, Pog. Ok. All in attack. Easy, mano. Ok, nove carne. Quatroze para a Makoto. E ela tá... Tá subindo. Alô? Nenco, tostava. E pouquinho pouquinho ela tá subindo. Tá, aqui vai ser evento Possivelmente, hein Não? Ok Tá, mais uma luta Já temos 70% da área pronta Vamos de Zeo, vamos de Yagi Vamos de Rampage Vamos de Yagi Vamos de Yagi Se tivesse mais alguém com Zeo Seria bom Oh, na verdade eles estão falando com essa Korra também Ai, eu mosquei, velho Eu devia ter usado Korra naquele de trás Obrigado, obrigado, obrigado Dá pra dar um ataque Ok Por favor Tá, se algum acho que bater naquele ali Ok, macho Ok, macho Porra Tá, Zio, Hit, Hit Vamos de Medea E... Eu vou bater com ele Na verdade eu vou usar... Vou bater só Porque se eu fizer outra coisa É, vai procurar o Wall of Attack Da não vai dar tempo de procurar o Zeo dela O Zeo não Medea da... É É Mas o Chuva tá diferentou, né mano É uma paleta de cor diferente nesse jogo Stab Shower Uau Seja gritado, otário Seja gritado, otário Ok 10k de XP Obrigado Ok Ahm... Ahm... Pessoal, olhem ali Aquele UFOI da área Uou, é enorme, é um pássaro Essas asas Elas Tem um perfil bem interessante Eu adoraria desenhar Elas O que é mais do que um reptile voador Do que um pássaro Aquele Pteronodon é Bem conhecida Uma espécie bem conhecida Da família Ei, espere um segundo Tome cuidado É um UFOI O que? Bem, parece que não podemos chutar de volta e reclamar Então não é um pássaro Ainda assim, definitivamente, vale a pena observar Eu realmente deveria desenhá-lo Você não está escutando É um inimigo E um UFOI, principalmente Eu suspeito que Estaremos Criticamente machucados Se formos atacados Por asas tão enormes Devemos tomar cuidado Sabe, isso é tudo conversa Sobre pássaro Está começando a me deixar com fome O que? E se houvesse uma galinha daquele tamanho? Não iria fazer muita galinha frita dela? Oh, cara Quantas porções isso daria? Meu estômago acabou de roncar Me pergunto Se fritássemos UFOI Seria ter um gosto bom Eu sinto que Eles me dariam Uma dor de estômago Fazendo estompariosa Caralho, 40 minutos É Por que não tenta pegar um para testar? Em segundo pensamento Nós poderíamos acabar Sendo a confeição Tenha certeza de não ser Perseguido Enquanto você passa por ele E aí? Eu vou ter certeza sim Tutorial Danger A flecha O ícone da flecha Mostra a disparidade Entre o nível O seu nível De um UFOI A disparidade diminui Conforme a disparidade diminuir A cor irá Ir de vermelho Para amarelo Para azul Para branco Você deve evitar Confortar UFOIs Com níveis Muito acima dos seus Tá Esse aí está Vermelhaço A cor de menstruação Então vamos meter o pé daqui Tá Item Eu não tenho Go Home Eu não comprei Fuck me dude Nossa Vou ter que voltar tudo andando Meu Deus do céu Fodeu Fodeu Simples assim Tá Tá Você deve ser fogo Testei Frey em você Rampage Dormina Corra Não né Agora que eu pensei Por que eu estou focando ele É uma péssima ideia isso Não é fraca-fogo É uma árvore Ok Ele é fraca-frey Já é uma informação Ah Porra Ah Tá A gente está pedido Tá Não tem seis Dior em você ainda Ok Vamos de Twin Slash Vamos de Rampage Vamos de Frey pra pegar o boost Ahm Jigaru ali Ok Ótimo dano Sai Ok Verdade Tem dois itens buff Né mano Puta merda Agora que eu parei pra ver Eu estou fudido Essa merda não tem fraqueza Essa merda não tem fraqueza É simples A regra é clara Essa bosta não tem fraqueza Morri Ou não Tá correndo Mas ainda pode matar o Ren Caralho Caralho Ok Quem que ele vai matar Ninguém Ahm Cara Essa bosta aqui Falta pro Sai Sai Buffy Não sei Frey Você a gente não sabe Pode testar Zio ainda Eu vou defender Vamos pegar o Buffy Vamos de Pegar o Buffy Vamos de Medea Vamos com você Tá Eu já testei Já testei isso Né Vamos de Twin Slash Sai Meu Deus Ele acerta a minha fraqueza Eu perco meu turno Né Eu acerto a dele Foda-se Da hora isso Mano Caralho Viu Do caralho Pelo menos vai dar tempo Da Esperar HP Acho que não mata Makoto Pelo menos É mas o Joker Capaz que mate Por isso Por que agora Ele não tomou weakness Hum Guard Twin Slash No queridão Guard Medea Twin Slash Ele não pode Sério 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 Oracle Angel Oracle Angel Tô quase passando Pancake Boy pra frente Viu Ok Isso é uma bela Uma cura Ok Óbvio Ó Foi nada Ok Shibabu De novo Tá Vamos testar o Zio Vamos Bater Vamos tentar Frey Pra pegar um turno Grátis Ahn Ahn Tá Errou Errou Ok 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 Matou Pelo menos Ah ok Nice Ela pegou o crit Chico Buff Isso foi ótimo Oh sim Por favor Por favor Não vai matar Mas já vai dar um dano Que é uma filha da puta É uma filha da puta Ahn Ahn Vamos levar Da Hackett Porque é O negócio não tá fácil Aqui não Ok Bastante XP Nível 20 Nível 15 Pra Makoto Outro Nice Porra E agora O que que eu tiro Twin Slash Fang Smash Tirar Eu vou ter que tirar Twin Smash Fuck Sego de Resist Blast Acho que eu vou tirar Resist Blast No caso Endure É o próximo Nice Maffrey Ok Interessante Pure Memento Magaru Magaru Ahn Vamos tirar a garu Ok Nada podia ter tirado Windscreen né mano Agora que eu parei Pra pensar Fuck Bem Ahn Eu vou tá perdendo o vídeo Por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Que é favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Me ajudando pros próximos E se inscreva no canal Pra aquela força pra mim E estar Recebendo as atualizações Da timeline do Youtube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord E o canal Então dá aquela falada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau Legenda por Sônia Ruberti